E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E é um vídeo muito rápido e muito importante É o seguinte cara, daqui uma hora, isso mesmo, às 18h30 Estarei ao vivo na ESPN e no Twitch Para transmitir os primeiros jogos da Brasil Premier League de Clash Royale Então vem fazer história comigo, assiste aí, acompanha aí E já coloca as hashtags BPL na ESPN e ESLBR Pra poder participar da transmissão Então não esquece, tá aqui na descrição o canal que você vai assistir E o link da Twitch pra você ver ao vivo o primeiro torneio de Clash Royale do Brasil Então é isso daí galera, tamo junto, espero vocês lá E hoje nós grita pra revidar Cicatrizando as feridas Agora é pista, presença na lista Capa de revista, entrevista, conquista E aqui só as medidas que estão arrependidas Eu tô tirando onda E aqui só as medidas que estão aí